Aqui ó, nós estamos aqui, aqui é a peba, nós estamos aqui em anais aqui. Não é a peba não, muito bom. Pois é, e ela tá falando aqui pro povo do grupo aqui que vai secar 1,51 litro, lacrado. Vamos ver se ela tem essa capacidade. É um mexido e outro lacrado. Olha, tem esse aqui que nós vamos mexir, mas aqui ela tá secando, aqui não vale nada mais não. Aqui ela tá secando. E tem esse outro aqui que tá... Lacrado. Tá cheio, como vocês estão vendo. Toma. Arrocha aí, deslaca aí pro povo ver aí, arranca o laco do bicho. Deslaca, né? Descanta, né? Descanta, né? Descanta. Agora encarca a anaguela. Caralho. 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 Música Secou agora, mostra assim o listo Começou abaixo aqui, secou Faltado